Começando de Si, tá gravando aí? Vou fazer a batida de samba, a batida de samba é Ta-ta-ti-pa-ta Três, quatro Ta-ta-ti-pa-ta Três, começando em Si Si, dois, três A próxima é Mi, escadinha pra baixo na mesma casa A próxima é Lá Escadinha pra baixo na mesma casa Dois, seis, sol Sol leva pra Dó, posso fazer, ó Escadinha pra baixo na mesma casa Então em Dó, Fá, Si, Demol Escadinha pra baixo na mesma casa E Demol, vou pra Lá, Demol Escadinha pra baixo Ré, Demol É o desenho de Ré, sobe em uma casa e troca os dedos Sol, Demol Que é a Fá, Susteninha pra começar de novo, ó E Si, Mi, Lá Passa pra Ré Sol, Dó Festaninha Escadinha pra baixo na mesma casa Si, Demol Escadinha pra baixo na mesma casa O mesmo movimento um tom atrás, ó Quando o desenho de Ré, sobe uma casa pra frente Pra começar de novo Sim Dó, 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 Dó